Mais ou menos parecido, né? Agora o que é assim? Ah, o Dandé é titular. Domingo, o Rio vai voltar, Jornal do Val, Vai ver quem quiser tirar, Vai ver quem quiser tirar, Vai ver quem quiser tirar, Vai jogar fora de casa, Vai jogar fora de casa, Mas as crianças vão saber, Vai sair, ele entrou, Ele perdeu, É um grupo de trabalho, Nós vamos tentar, Colocar os melhores nesses jogos, Agora aqui do ano, Hoje em dia, Pra quando vai chegar no Matamato, Nós ter a equipe definida, Como os nossos titulares. Você vai ser que é o melhor que é possível, É o melhor que é possível, Só tem que ter paciência, né? Pois é, O volume de dinheiro que eles têm, O time ainda podemos assinar, Vamos fechar, No começo aqui, Todo mundo queria montar um time, Um time de jogar um dinômico, E foi, 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 A tua queira, Sobre essa vitória, Tu alguém só um nariz a saber, Vai beber um time, Vai beber umieg ela mighty, Mas tem que ir kör Umginho, Mas quem vai pagar o time dessa vitória Aí, Para as setores, Umidice, Especializados, Dar ficou de competir, E na frente, Já foiướ Às 7h onde estava rodada, A gente sicboliz, Professor Alizar para as defensas! Um preço maior, Pra gente subir o time, Por enquanto, eu acho que o que nós temos aqui, esses 22 jogadores que nós temos, nós temos um total esclarecimento de classe cabelo. Tem gente engatilhada também, né? Vai precisar de mais alguém aí? Tem gente engatilhada. Nós temos o Soto voltando. Isso é assim, tipo, ó. Só um cara aí, eu não vou nem me mentir para você. Você vê uma proposta melhor? Eu fico ótimo. São coisas que eu fiz muito lá para trás, com algumas pessoas que não entendiam. Hoje eu parei de fazer isso um pouco. Você pensa que eu recebo proposta com dinheiro melhor aqui? Eu recebo toda hora. Mas não, eu estou dentro de um projeto, eu quero ajudar o clube. Tenho ajudado bastante o clube. Ele recebeu uma proposta boa, eu tenho que segurar. Vai segurar o cara para o cara ficar fazendo um pouco de mora aqui depois. Não é o prazo dele, né? Eu tenho conversado com um lado. Eu falei, o senhor exige que eu fique, eu vou ficar. Não! Deixei-me embora. Segunda-feira, três-feiras. Acabou o assunto. Agora, para classificar essa fase, esse time está legal? Exatamente. Eu acho assim. Hoje nós estamos numa fase de olhar jogador. No ano passado eu deixei de colocar alguns jogadores. Eu fiquei com o Epo, eu fiquei lá para o balcão. Na hora que eu precisei do Epo, antes do Epo está lá na equilancada. Tem que colocar o Epo, tem que colocar o Pedral, tem que colocar o Xinguinho, né? E as pessoas que estão fora, você me pega a bola, dá um drible. Eu não lembro que tem o Xinguinho para o Xinguinho. Não, deixa ele jogar. Eu mexo com o molecada faz mais de 30 anos da minha vida. Eu sei a hora que eu tenho que colocar ele lá. O Domingo está vindo para ficar de fora. É tudo com o carro. Ele é um jogador de futuro. E tem que dar resposta, tem que tomar vai para o Xinguinho. São os jogadores mais velhos, né? O Negão está indo. Esse time que eu acho que nós temos produção, nós vamos trazer mais um atacante, né? Jogador que já conhece o futebol do Maraca, conhece o Segundo Divisão, né? Vamos ver se eu consigo fazer um pecado. Já estava na meia reação. E lá para frente, nós vamos tentar trazer uns quatro caras de porte. Agora, se eu arrumar o dinheiro para pagar, também não. Então, não é só querer. A primeira conversa que estiveram comigo, eu fui atrás de jogadores que o Xinguinho adorou. Eu tenho jogador para trazer de 15 mil, 20 mil. Mas quem vai pagar? Não é verdade? Então, o pessoal tem que acreditar nesse trabalho aqui. Que joga, que joga com alguns jogadores. E alguns jogadores que vem fora. E ano passado, deu certo. E esse ano vai dar de novo. Lá na frente, se nós estiver velho, nós vamos trazer os reforços. Mas foi tudo conversado, foi tudo combinado. Por enquanto, eu acho que nós temos que ficar com total condições de classificação. Hoje, era para nós estarmos com seis pontos. Se nós tivéssemos jogado um pouquinho de bola para jogar no primeiro tempo, não tivéssemos, era um jogo tranquilo lá, né? Então, nós estamos com seis pontos, não é por método de ninguém. O problema é nosso mesmo. Entre eu, o treinador e os jogadores. Então, é manter a calma. O importante hoje era vencer o jogo, né? O jogo não foi fácil. Nós observamos o time dele. O time dele tem qualidade de jogo. Não deu chutão, não deu pontapé. Tentou jogar futebol. Então, vai ser assim como você fez outro. Domingo, nós vamos jogar lá em Araponga. Lá em Madrid contra o Araponga. Esse jogo é difícil também. Como deve ter sido um jogo difícil lá para o Cianóide contra o Cianóide. O Cascavel ganhou lá, já perdeu em casa. De 0 a 0 lá o Cianóide. Então, é jogo difícil, né? Os dois estão com quatro, nós estamos com três. Hoje, era para nós estarmos ali no campeonato sozinhos com quatro pontos. Comendo um empate lá, valia a pena ter trazido. Mas, no geral, assim, foi bom. Só para encerrar com você, Lil, você falava de algumas experiências a fazer. Você falou do Ximbinha, do próprio Jefferson e você falava do Erwin também. Você sacou o Erwin no intervalo. Nós ficamos preocupados porque ele estava marcando o melhor jogador. Nós conversamos aqui. Ele fez um bom jogo. O Erwin está sem ritmo de jogo, mas ele tem uma saída de bola de boa qualidade. Tanto é que nós perdemos a saída de bola no segundo tempo. Porque a saída de bola aqui entre Erwin, Luan, Dadá e Jefferson estava matando o adversário. Aquela jogada forte que nós tínhamos aqui com o Henrique no ano passado, né? Então, vamos experimentar. Agora você pode experimentar quem? Só o Irã Nilson. Talvez o Henrique vai colocar ele também, para ver a produtividade dele. Para nós chegarmos na fase final com a equipe bem fortalecida, com todo mundo jogando, com todo mundo com ritmo de jogo. Para a gente não cometer os mesmos retos mais que nós tivemos no passado. Primeira fase, então assinou o relatório aqui. Ainda bem que você é um cara inteligente. Está entendendo o que eu estou falando, né? A gente fala uma coisa e o cara não tem idiota. É isso que o cara quer dizer. Vamos observar o jogador. Você acha que eu vou deixar para colocar o Chiminha lá no mata-mata que aconteceu a noite? Não foi um cruzado. Exatamente. Ele tem que jogar agora. Joga um pouquinho. Fica no banco no domingo. No outro domingo ele vai retitular. Assim, não vou alivinando. Só que o pessoal pode escrever para o Chiminha assim. O empate do jogador. Para que ele adquire experiência, maturidade. Com a qualidade técnica que ele tem. É mais um que o ACP vai apresentar para o Futebol 2.0. Legal, né?